Decore com arte! A artesã Flávia Martins vai nos mostrar como podemos fazer um porta-retrato de canudinhos de papel e papelão. Ah, isso aí é bom demais! Tenho certeza que vocês vão curtir, hein? Bora decorar com muita arte! Eu vou começar dobrando a folha de papel ao meio E cortando Serão 16 partes, 8 de cada cor Com o palito de churrasco é só enrolar E aplicar uma gotinha de cola branca na ponta para firmar Remove o palito E está pronto! Vou grudar um no outro Intercalando as cores e colocando 4 palitinhos de cada lado Agora eu monto o porta-retrato E utilizo a cola quente para grudar as partes Utilizando um pedaço de papelão Eu vou grudar na parte de trás aí dos palitinhos E faço mini bordoletas Utilizando retalhos de papel E quero deixar um recado especial para o Rogerinho Próximo porta-retrato que eu fizer Vou utilizar aquela foto Que tiramos no Pátio do Santuário Nacional Em novembro de 2016 Após a participação no programa Combina Ah gostei Flávia Muito obrigado viu Vai ficar lindo Aliás ficou lindo esse porta-retrato Super fácil de fazer né né gente Gostei demais Ela ficou que dá para usar também de revista Então fica uma ótima ideia Interessante Interessante E é interessante também Mais sugestão de presente E é interessante também